Música Conselho de Imprensa, Russo Conselho Diretivo Hospital Nacional, Aturreve Carta Circular, Nebe Impede, Serviço Zornalista Sera. Presidente Conselho de Imprensa, Otelio Otte, Russo Conselho Diretivo Hospital Nacional Guido Vladares, Aturreve Ricas, Carta Circular, Nebe Haçai, Onayafulankoto, Tamba Circular Refere, Impede, Zornalista Sera, Atuacesso, Qualquer Informação, Russo Hospital Refere. Turco Conselho de Imprensa, Informação Nebe Zornalista, Labele Acesso, Ma Informação, Liga-Paciente, Nia Privacidade, Nebe Problema Equipamento, Ca Situação Rumo, Nebe Acontece, Hospital Nacional, La Precisa Aturreta, Naturização, Russo Diretor, Executivo Hospital Nacional. O Hospital Nacional Haçai, Nia Regra, Ida Nebe, Iha Mensagem, Gatak, Sena, Takadalan, Bajuni, Sera, Atuacesso, Favorida, Halor, Revi, Fila Faliba, Regra, Ne, Atu, Juni, Sera, Labele, Iha, A Problema Conova Acesso, Ida Ne, Tamba, Mede, Ne, Serviço, Tuir, Ne Tempo, Ne, Atualidade, E, Mavara, Sempre, Questiano, Conva, Confirmação, Ne, Be, Confirmação, Ne, Tem Que, Em Rigor, Lorong, Ne, E, Lorong, Ne, E, Talabele, Tundava, Lorong, Seluk, Aplagi, Seretan, Itabinja, Jornalista Sera, Talagetan, Tide, La Contra Loss, Los Contra Loss, Me Bene Limiti, Acessiva Informação. Esse, por exemplo, ia Clínica Sera, Ia Centro Saudis Sera, Hussik, Lider Sera, Competente, E, Nava, Liberculia. E, Nese, Halo, Acessa Aproximação, Jornalista Sera, E, Nese, Fácilio, Do que Sera, Tenke, Retanvali, Atualização, Hussi, Hospital Nacional, E, Tornal, Lutam, Kone, Tenke, Retanvali, Atualização, Hussi, Ministério. E, Mizine, Te, Uze, Tempo, Ida, Hira, Atual, Comunicação, Conva, Em, Atualia, Conva, Centro, Roma. E, Tamba, Ne, Informação, Ne, Informação, Ba, Público. Jornalista, Ne, Representa, Público. Los, Representa, Nian, Ou, Representa, Acompanha. Nia, Atualia, Ba, Público. Pergunta, Mas, Jornalista, Significa, Pergunta, E, NB, Ne, Si, Povo. NB, Precisa, Atu, Itatán, Ita, Labele, Halo, Regra, E, NB, A, Saia, Bra, Bilit, Bilit. No Nemo, Sociedade Civil, Considera, Carta Circular, NB, Hospital Nacional, A Saia, Bando, No, Hamate, Médico, Especialista, Sirenia, Expressão, No, Sentimento, Conaba, Assunto, Roma. Se, por exemplo, Sirenia é um técnico profissional, NB, Magatubele, Culi a situação, NB, Magdurante, Sire enfrenta, Se, agora, NB, Magatubele, Fora, Informação, Sirenia, Será que, Ita, Tem que, Dijan, Ida, Tem que, Sô, Ministra, Let, Magatubele, Ou, Vice, Ministro, Ministra, Rumah, Magatubele, Bairdane, Há, Nói, Ita, 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 Liberdade, Da, Da, Espresão, Ya, Basta, Da, Agora, Bani, Mati, Dala, Ida, Ita, Se, Ita, Hatudu, Ita, Nenia, Sedaka, Eh, Maneira, Sirhanesane, Sentiru, Ita, Ita, Bando, Ona, Ema, 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 Ida, To, To, Expressa, Nenia, Nenia, Sentimento, Ruma, Bami, Magneira, Leida, Claro, Cata, Se, Situação, Balu, Hanesane, Nenia, Considera, Por exemplo, Hanesane, Informação, Confidencial, Segredo, Balu, Nebemaka, Be, Ah, Parte, Doutor, Sirhan, Nebemaka, Precisa, Sirhanesane, Discutir, Internale, Nenia, Atulabela, Publica, Nenia, Nenia, Razoável, Mas, Vem, Situação, Nenia, Nebemaka, Nessa, Tua, Caraca, Tene, Ao, For exemplo, Ida, Se, Medi, Hacara, Cala, Covertura, Tua, Tene, Paciente, Hira, Macbais, Hire, Nebemaka, Paciente, Debe, Bais, Hire, Nebemaka, Moras, Hire, Dei, Ya, Hale, Noi, Ida, Nebemaka, Ida, Tenki, Foduni, Dalang, Foduni, Mecanismos, Ida, Para, Atulabela, Recoida, Informação, Ida, Carta, Circular, Nebemaka, Consilio Diretivo, Suspitar, Nacional, Guido, Valadares, Hacai, Valido, Ia, Loron, Bruna, Leção Lima, Fulang, Março, Tinang, Nebemaka, Ode, Desire, Funcionário, Noi, Visitante, Atulabela, Asse fotografia, Nohalo, Video, Ia, Redore, Suspita, Nacional, Guido, Gladares, Visitante, Si, Labela, Usa, Oclometan, Tamba, Oclometan, Balum, Bele, Halo, Filmagem, O Circular, Nebemaka, Assusta, Jornalista, Si, Atulabela, Informação, E, Aredores, Hospita, Nacional, Rolais, Tamba, Temque, Retan, ULU, Autorização. Equipa, Cobertura, Xiamen.